Me faz pequena Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me cama no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A vastedão do teu amor Me cama sem pensar De um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando O norte Unindo o sul e o norte Me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo Me implodindo aos poucos Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor 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 Amor